Fala galera, mais uma entrega de material de construção Vem, vem Algum em cimento Quer vir mais? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá doido? Ele fica leve aí, lascou-se Ele fica leve aqui Olha os 24 de cimento Só 10 Molezinha aqui lá em cima Tá gravando? Tá gravando E aí bonitão Ô bonitona Dá pata, dá pata Olha que bonitinho dando uma pata Ai cara, quero ver um cachorro ensinado assim ó Dá pata, dá pata, dá pata, dá pata, dá pata, dá pata, dá pata Chama na boleia Cê tá doido? 50kg de cimento 50kg de cimento Um pacote, 50kg 13kg de cimento Ele pôde 10kg de cimento Ou se enganou 13kg de cimento Ó, o vidro tá afiado pelo menos O vidro tá afiado, porque eu falei, cê falou é 10? O que é isso? Oi? Ah Cara, eu vou poder te ajudar, carrinho pra pegar Ó, me esquece Me esquece Carinha é mais grande Carinha assim ó É apenas um caminhão É perigoso É galera Porra Às vezes é assim Galera, se gostou do vídeo Já se inscreva no canal Ajuda o canal aí Né? Deixe seu comentário Se você gosta ou não dos vídeos É bom que daí me ajuda a melhorar ainda mais Né? Porque Comentário bom A gente melhora Comentário ruim A gente melhora ainda mais E é isso aí Marcha nos projetos São 13, já tô bufando Chegando numa casa que tem um churrascão fazendo e mais cerveja hein? Não acontece uma dessa né? Há Ó Pelo esforço de vocês aí Um pedaço de carne aí Coma aí galera E uma cervejinha pra vocês aí Animal Sabadão de vocês Era top hein? Não ia reclamar não Três pacotinhos de cimento Três pacotinhos de cimento Cada pacote Cinquenta quilos Até mais Cris Não, só Pranana Aман Marcha